Meu irmão, quando você pensa que já viu de tudo, eu simplesmente chego aqui pra te impressionar E pra esfregar na tua cara e falar que não, você não viu de tudo nesse mundo Baby Elitube, o bebê Big Brother A Vitube descobriu que tá grávida, tipo ontem No mesmo dia, ela já criou um perfil pro filho dela, que nem nasceu ainda Ela não sabe se é menininho ou menininha, mas a conta no Instagram tá aqui, velho Nem o nome eles escolheram ainda Esses influenciadores tá melhor a cada dia O moleque já vai nascer com um celularzinho na mão, assim, tirando fotinha pra postar Eu acho engraçado aqueles influenciadores, né, tipo, os caras ralam tanto pra conseguir seguidor, né Posta rios, posta foto, cria polêmica aí só pra aparecer na mídia mesmo Pô, o bebezinho aí, velho, ele não sabe nem como é que é a barriga da mãe dele direito 61 mil seguidor Ah não, deixa eu ver esse bagulho agora 539 mil seguidor, meu pai Um bebê que foi descoberto ontem Moleque já pode fazer parceria de dentro da barriga Ainda estou na barriga da mamãe Mas ela é ansiosa e quer deixar tudo registrado Até eu parecendo um carozinho de uva Tá, eu acho que não foi a criança que escreveu isso, né A barriga de sua mamãe já tá grande, né, meu amor Oi, amor Eles estão conversando virtualmente com o bebê que tá dentro da barriga ainda Grande, mano Tá grandíssima, cara Pensei que era até o Pericles que tava ali dentro Ah, mas o filho não é meu e não tem nada que falar, não Quando eu tiver um filho eu pego e crio um Instagram pra ele Não, não, melhor, eu vou criar um Instagram pro meu filho que nem existe ainda Pra quando ele existir aí sim ele tem uma conta no Instagram E ele só vai poder administrar ela com 18 anos de idade Monitorado pelos pais, cuidado Vou obrigar ele ou ela aí a namorar com 13 anos de idade Porque isso chama muita atenção e dá muito seguidor também Ela vai ser mais famosa que o MrBeast, véi A quarta foto da tua galeria me deixou assim Ih, caraca, eu preciso ver a foto da minha quarta galeria O quê? Esses posts é muito sério, sabe? Mano, por incrível que pareça é o carro da Luana no GTA, véi Olha o que que ela arrumou com o meu carro Sério, tem uma cagada dessa e é a quarta foto mesmo aqui, ó Um, dois, três, quatro, é essa aqui mesmo, ó Pausou, só põe a minha galeria, né, safado Quando eu falo que eu gosto de comer eu não minto, véi Aqui, só foto de comida no meu celular Eu ainda vou transformar esse canal parado meu num canal só de comida Nossa, eu tenho cada merda aqui, que pelo amor de Deus, véi Pô, eu tiro umas fotos bonitas aqui, não tiro não? Eu devia ser fotógrafo, cara, sério mesmo Vai lá pra você ver que bonito O vidro do meu carro aqui tudo sujo, tudo cagado É que aqui na minha casa aqui eu não tenho a telha que protege o meu carro Aí as pombinhas pegam e passam igual aqueles aviões que jogam aquelas bombas Só que a bomba delas no caso é o próprio cocô delas Aí o cocô pega e cai tudo no meu carro e quem se lasca sou eu Eu lavo o carro num dia, no outro e já tá tudo... É parece um banheiro de pombinha Parece que as pombinhas só miram nele, exatamente nele Eu não sei porquê, mas por algum motivo eu gosto de ver a quarta foto da galeria das pessoas Que raiva desse povo que fica colocando conteúdo explícito aqui, véi Pior que você clica e não é nada, ó Tá aí uma pessoa que dorme três, quatro horas por dia e fala que tá bem, ó Opa, nude aqui não pode não Uma foto do Minecraft Por que que o Minecraft puxa tanto a gente dessa forma, né véi Tipo a ponta da gente tirar foto, da gente se orgulhar de fazer uma casa no jogo Amar incondicionalmente um cachorro virtual Por isso que o jogo não sai da moda mesmo Acho que eles fizeram algum pacto com o diabo, viu Por mim, tudo que te prende tem pacto com o diabo Caraca, mano, tá todo mundo comentando sobre o bebê que foi descoberto ontem e já tem uma conta no Insta Apesar que é meio esquisito mesmo a gente pensar isso, né véi Assim, não é nem pela quantidade de seguidor dele não É que ele foi descoberto ontem, cara As mulheres tem uma força muito forte na internet, né Qualquer coisa que as mulheres façam na internet, dá bom pra elas Aqui no Brasil, quando uma menina engravida muito cedo Parece que todas as mulheres do Brasil se unem pra seguir essa menina E essa menina fica rica por causa disso Ela faz um tanto de parceria e tal, rica por engravidar cedo Explicando pra minha mãe que friagem e tomar chuva à noite não causa gripe E ela, ah, cê que pensa Amo o jeitinho simples que ela descarta meu diploma de 6 anos de estudo em medicina Cara, não adianta você tentar discutir com mãe, véi Porque na cabeça dela, ela sempre vai tá certa Ela nunca vai tá errada O diploma de 6 anos de estudo em medicina Pra explicar o negócio e falar, ah, cê que pensa É que vocês não viram a minha avó, véi A minha avó, mano, ela é completamente maluca com esse negócio de Ah, se cê ficar entortando o zóio e o galo cantar, cê vira mulher Se cê passar por debaixo do arco-íris, cê vira mulher também Se cê deixar o chinelo virado no chão e a mãe vê, a mãe pega e morre A minha infância foi perturbada por causa disso E a minha avó, ela é demais, ela é muito, muito, muito mesmo Se o Toguro aparecer, o vídeo acaba Criaram uma conta no Twitter sobre isso Mas pera aí, se o Toguro aparecer, o vídeo acaba É uma página sobre o Toguro Mas o Toguro é a pessoa que menos aparece nos vídeos Ei, mano, para de gravar aí, mano O cara tá morrendo Só tem que postar, cara Só ganhar like aqui, pera aí Isso aqui vai dar like pra caramba Filha da égua Isso estranhamente fica engraçado, véi O Rodrigo Faro querendo like e audiência Até em videozinho de TikTok Se a música do Toguro tocar o vídeo também acaba É aquela musiquinha lá, né Essa música realmente dá um ar de tristeza pra tudo Só que pros vídeos do Toguro, eu não consigo sentir tristeza, né Eu só acho engraçado o negócio Ele chega com o dedinho assim, né E só quando tem famoso, né Engraçado Pô, vai a gente aí Ser humilhado no meio da rua aí pra ver se o Toguro aparece Eu mesmo já fui tão humilhado na minha vida Cadê que apareceu um Toguro aí na minha frente Pra colocar o dedo na cara das pessoas Sem me defender Aqui os comentários aqui, ó Vinícius, seu calvo Muito feio Dá meia aí, ô Vinícius, seu calvo Tu é feio de perto Silêncio aí, ô calvão Cadê que apareceu um Toguro aí nos comentários aí pra me defender Nem nos comentários ele aparece Mas eu, Toguro, tenho um recado pra você Vou falar ele agora Ó, em pleno ano da Copa aí, cara Pleno ano do aniversário de todo mundo Pleno ano de Natal aí O ano da Copa O ano da tecnologia, etc Eu tô esquecendo o dedinho, né O ano que o bebê da VTube nem nasceu ainda Já tem uma conta no Instagram, Toguro Disse pra minha mulher que ia sair hoje com os amigos Ela aproveitou e lavou todos os tênis que eu tenho E depois ela ainda colocou na sombra pra secar Mas esse cara aí é o Super Perna Ele tem aí umas 10 pernas, será? Porque acho que ele não vai usar 10 sapatos Pra poder sair com os amigos dele, né Ah, mas se foi essa página aqui que postou Eu não acredito não, véi Por mim é só uma namorada que lavou o sapato do namorado mesmo É que mulher, cara Ela não lava as coisas por obrigação Ela lava as coisas porque ela fica nervosa É tipo a Luana mesmo Quando a minha mesa mesmo aqui tá suja Reclama Ela fala que eu preciso crescer e limpar a minha mesa Aí depois ela vai lá, pega um pano e ela mesmo limpa aqui E o homem é relaxado mesmo, realmente A gente não pode negar isso Ah, se fosse eu, poupava minhas unhas e sairia com as amigas Então, aí já existem dois tipos de mulheres, né Eu não sei se esse cara realmente foi sair com os amigos dele E a mulher teve a audácia de lavar todos os sapatos Só pra ele poder sair com os amigos dele em paz Mas será que quando ela quer sair com as amigas dele Ele pega e lava todas as havaianas dela Pra ela poder sair tranquila com as amigas dela Eu acho que não, véi Eu só não entendi tamanha polêmica De uma mulher que lavou o tênis do marido Esse marido dela só pode ser um youtuber Esse tênis aqui é tênis de youtuber, véi Eu acho esses tênis assim meio pai Tênis pra mim precisa ser dessa forma aí, véi O tal do tênis bonito é esse Eu tomei preso em 2015 ainda Mas tá tudo bem O Putin não muda de cara, né, véi Toda vez que você olha pra cara desse cara Ele tá com sua cara de mamão burra, assim, ó A escola falava pra nós anotar a matéria Mas eles nunca nos ensinou como fazer isso direito Por isso aqui estão oito técnicos Blá, 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 blá Eu acho que na escola devia ter coisa Que a gente realmente vai precisar quando a gente tiver adulto Claro, né É uma porta pra gente crescer bem Pra gente fazer uma faculdade e ter um emprego legal Apesar que isso não resolve muito bem, não Mas eles falam que resolve, né Uma porrada de gente aí tirando 200, 300 mil conto por mês com OnlyFans Mas, pô, tem uma lei de como a gente deve lidar com o dinheiro da gente, né Da gente não cair na cilada aí do financiamento Você vai lá, financia um carro aí de 12 mil conto E acaba pagando 24 mil conto nesse carro Que foi o meu caso A dica que eu te dou é Faça um consórcio Não faça financiamento Esse cachorrinho aí aparece às 3 horas da madrugada na tua cama O que você faria? Pelo que eu pediria autógrafo, pô Isso aqui não é o Ed Sheeran lá Que canta a música lá do Shape of You É a música preferida do Toguro Termo de suspensão O aluno tal, tal, tal Tá, ele foi suspenso, né 15 dias ainda Já pode ficar em casa pro resto da vida agora, cara O motivo O aluno enlouqueceu ao saber que seu professor não arredondaria sua nota de 53 pra 60 Ele se... Que? Ele se não sei o que por completo Partiu pra cima do professor de física Jogou ele no chão E esfregou o ânus na cara do professor E mesmo... Nossa, isso aqui é letra de médico, vai ser ferrado Ah, o mesmo vomitou e está constrangido O moleque surtou igual o Cris Rolândia, a cidade da Rola de 2016 Esfregou a bunda na cara do professor Eu não consigo acreditar num negócio desse, velho Pera lá Como é que um aluno vai jogar um professor de física Física no chão E esfregar a bunda na cara dele E o professor não vai fazer nada Shape do professor Deve ser esse shape aí E tipo, eu não tô falando isso porque professor de física é fortão, não Porque raramente vai ter um professor de física fortão nesse mundo É que esse é muito gordo mesmo Professor de física é gordo, mano O que que tá escrito aí? Eu não tô conseguindo ler É um médico aí que não conseguiu se formar Música Música